Salve, salve meus amigos e minhas amigas, seja bem-vindos e bem-vindas ao Universo Mágico da Nubismática. Meu nome é Welter Henrique, é um prazer, uma satisfação ter todos vocês aqui. Hoje nós vamos para a apresentação da 1 Real 2002, que tem a tiragem de 50 milhões de unidades. Estamos falando de mais uma bruta moeda comemorativa. Qual será? Uau! Muito já sabe. Este lado é meu lado reverso. Nós temos no Anel Dourado, com o grafismo indígena Marajoara. No núcleo, esfera sobreposta com uma faixa de júbilo e o Cruzeiro do Sul em alusão ao Pavilhão Nacional. Valor e data. Essa é fantástica. Vamos conhecer o seu lado anexo. No seu lado oposto, temos Augusto de JK. Com o disco Centenário de Juscelino Kubitschek no núcleo prateado, transpassando para o Anel Dourado. Essa é fantástica. Vamos conhecer os seus alunos. De acordo com o nosso catálogo, a moeda do JK, 50 milhões de unidades confeccionada, está custando R$ 5,00 no estado de conservação em BC, R$ 35,00 soberba e R$ 110,00 no estado de conservação flor de cune. Vamos agora conhecer uma bruta moeda na nossa numismática, devido a um erro de cunhagem. Essa é a minha bruta e diferenciada moeda, que tem o defeito conhecido como final de chapa. Na produção desse aro, esse aro levou um corte nesse ponto. Quando foi para a casa da moeda, para ser confeccionada, levou a pancada dos cunhos, do anverso e do reverso, fazendo a movimentação do fluxo do metal, sentido ao ponto de menor resistência, que é o ponto do corte, fazendo aquele efeito conhecido como bréscline. Observe nesse sentido, nesse ponto, que temos levemente o bréscline. Vou dar um giro na peça. Moeda fantástica. Nesse ponto, podemos observar melhor que temos, no sentido oposto do corte, a movimentação do fluxo do metal. Moeda autêntica. Peça espetacular. Vamos para o catálogo Moedas com Erros. Estamos agora no catálogo Moedas com Erros com as suas belas ilustrações. Não temos aqui especificamente a moeda do JK. Mas, de acordo com os valores catalogados no catálogo Moedas com Erros, o nosso disco cortado está custando R$ 250,00. Por essa moeda ser uma JK, eu avalio ela de R$ 250,00 a R$ 300,00. Show de bola. Peça maravilhosa. Peça maravilhosa, hein? Que numismática incrível. Pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do canal. Eu vou me despedir de todos vocês com aquele forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo com novidades. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Deixe aquele like para fortalecer. E vamos que vamos fazer esse canal atravessar fronteiras. Conto com todos vocês. Obrigado pelo tempo dispensado. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri